Vamos falar dos filmes que entram em cartaz essa semana? Tenho certeza que vocês vão encontrar uma ótima dica para curtir o cineminha. Acompanhem comigo depois da abertura. Fala aí, cinemeiros e cinemeiras. Tudo bem com vocês? Vamos conhecer os filmes dessa semana no estreias do qual filme de hoje? Lili tem a habilidade de falar com animais, mas fora seus pais e sua avó, ninguém sabe deste segredo. Quando ela conhece Jess, um menino divertido e misterioso, decide contar para ele. Juntos, os dois precisam achar o filhote do elefante que foi roubado do zoológico. Acompanhe essa história em A Pequena Travessa. Do dia para a noite, Rafael acorda em um universo paralelo, onde ele nunca conheceu Olivia, o amor da sua vida. Agora, ele precisa reconquistar a sua esposa, mesmo sendo um completo estranho para ela. Enquanto o Rafael tenta entender exatamente o que aconteceu, ele corre contra o tempo para não perdê-la. Acompanhe essa linda história de amor em Amor à Segunda Vista. Pessoal, não saiam daí. Fiquem até o final para saber a pós-da-semana do canal Qual Filme de Hoje. Aproveitem, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Acompanhe a gente também no Insta, no arroba Qual Filme de Hoje. Aos 8 anos de idade, Odete gostava de pintar e desenhar como toda criança inocente. Eventualmente, ela também brincava com os adultos, por isso não se recusou a participar de uma guerra de cócegas com um homem mais velho, amigo de seus pais. Anos depois, Odete é uma adulta assombrada pelos traumas da infância, algo que ela vem tentando esquecer através da dança, atividade que ela pratica profissionalmente. Acompanhe essa história em Inocência Roubada. E aí, pessoal? Tensos para saber qual é a aposta do estréia de hoje? Acompanhem comigo agora! Em 2008, um grupo islâmico executou 12 ataques pela Índia, concentrados principalmente na cidade de Mumbai. Os tiroteios e explosões deixaram 164 mortos e mais de 300 feridos. Durante o ataque terrorista ao famoso hotel Taj Mahal, Mumbai, o renomado chefe Eman e o garçom Arjun arriscam suas vidas para proteger as demais vítimas. Em meio ao caos, um casal de hóspedes se vê forçado a lutar por sobrevivência para salvar a vida de seu filho recém-nascido. Acompanhe essa história em Atentado ao Hotel Taj Mahal. Então, cinemeiros e cinemeiras, escolha uma das estréias e curtam o cinema! Um abraço a todos! Tchau!